Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que os falam é o Netão, eu estou falando direto da águia automecânica de Sinop no Mato Grosso, e vamos começar agora mais um BDM 4x4, seja muito bem-vindo ao seu canal de caminhonete do Youtube galera, é isso aí, está chegando mais um serviço de um 4x4 S10 turma, como vocês conhecem o baiano, nosso guincheiro profissional, está, o nosso guincheiro profissional, é profissional, mas é o nosso guincheiro oficial, não obstante, não deixa de ser profissional, trouxe para nós aqui de uma fazenda, vamos ver agora o que aconteceu, qual que é o defeito dela turma? A direção segundo informes telefônicos, travou, não é que endureceu, travou, ficou, travou de uma vez, então vamos ver o que que já sucedeu com essa S10, beleza galera? Então vamos lá. O baiano já está desmontando ela ali, desmontando no sentido de tirar de cima da caminhonete, ou melhor, descarregando turma, já vamos dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada na frente, se tem algum vazamento de olhos, da direção, alguma coisa do tipo. Bom, está bem escuro aqui, no sol, na sombra, vamos deixar entrar lá dentro e a gente já olha, beleza galera? É isso aí, BDM no ar. Moçada do BDM, estamos aqui com a S10 galera, colocamos no elevador e vamos vir. Messia, está partida! Lembra que o defeito dela... Vai lá, faz o defeito, Messia! Ó, tá vendo pessoal? Desliga, Messia, desliga! Essa polia aqui, ó, essa peça, essa peça, polia da bomba hidráulica, certo? Aí o que acontece? A corrente está patinando tanto, que a polia não entra em acionamento, ó. Vai lá, Messia! Ó lá, dá uma olhada. Ela vai, chega, para, quer ver? Ó, tá vendo? Está patinando tanto, que a bomba chega, para. Ó aí, ó. Viram o defeito da caminhonete? Beleza, Messia, pode desligar. E olha que coisa, turma. O cliente veio de manhã aqui, a caminhonete está na época de colheita de soja, e ele falou assim, eu vou mandar lá, as... As peças lá, que ele, o mecânico lá, pediu uma bomba e uma caixa para trocar. Eu falei, não, traz o carro aqui, para a gente fazer um diagnóstico. E aí, para a gente fazer um diagnóstico. Ainda bem que não mandou, pessoal. Já mandou, se tivesse mandado uma bomba e uma caixa lá? A princípio, não tem nada errado, nem com a bomba e nem com a caixa. O problema está na correia. Beleza, Neto. O problema está na correia. Mas onde é o problema? Onde é o defeito? Vou mostrar para vocês o defeito agora, turma. A bomba patinando é o sintoma. O defeito, galera, é aquele ali, ó. Tensionador da bomba quebrada. Olha ele aqui, ó. E essa peça? Está vendo como é que ela está torta? Está mais aberta embaixo do que em cima? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir captar. Como ela está quebrada, ó. A correia totalmente solta, ó. Correia. Frouxa, frouxa, frouxa. Então, a princípio aqui, turma, um pré-diagnóstico feito pelo mecânico da fazenda, ele pediu que mandasse lá com a caixa de direção e uma bomba de direção, que tinha ficado duro. E o dono do carro falou, Neto, vamos mandar lá e faz trocar. Eu falei... Além de não ser fácil trocar, tem que alinhar depois. Eu não sei se é isso. Manda o carro para cá. Vocês viram? Mandei o Baiano buscar. E não era caixa nem bomba. Não obstante, tem algumas peças de suspensão para fazer a troca aqui. Beleza, turma? Então, vamos agora acompanhar o serviço da... A solução do problema aqui na F... S10, turma, S10. Beleza? É isso aí. BDM no ar. Você já deu like no vídeo. Já se inscreveu no canal. Já compartilhou nas suas redes sociais. 3.100 inscritos e crescendo. Vamos lá, hein? Até dezembro de 2020, 100 mil inscritos. Quem topa dá um like aí e compartilha. BDM A com aquele gás! Olha o gás! Essa do gás eu gosto também, hein? E esse mesmo do gás foi eu que fiz ele, tá, galera? Se alguém inventar por aí, você veio do canal, copiaram aqui, hein? Falou! A S10, turma, está seguindo o serviço dela. É uma revisãozinha até brutalzinha, turma. Eu tenho que trocar os pivôs, articulação, terminal, bieleta, bucha do estabilizador. Vamos encher só na dianteira aqui, que está na época de colheita, turma. E aí o carro tem que ir para a fazenda, tem que voltar para a fazenda. O peixonador vai ser trocado. Esse lado aqui está desmontado. Já está aqui com o pivô superior no lugar. O óleo dela, galera, que eu não fui meia hora para vocês verem o óleo saindo, turma. Saiu aquele doce de leite branco aqui do diferencial dianteiro. E daqui a pouco a gente vai montar aquela peça que quebrou. Já mostrei que é a peça com defeito. O tensionador está por aí? Daqui a pouco eu pego a peça com defeito, turma. Olha o local dela ali. Bem aí, bem nesse buraco aí mesmo. No meio da tela aí é o local da peça. Olha aqui o defeito, turma. Está vendo como é que está? Aqui em cima está bem encostando. Olha aqui. Aqui dá para ver o defeito aí. Quebrou. E aqui está afastado. Então, o problema da direção dura era esse tensor, galera. Impressionante, né? E o cliente quase que manda uma carta de direção e a bomba lá para a fazenda para ser trocado lá. Mas está legal. Vamos... Vamos agarrar na orelha do bicho. Moçada do BDM, turma. Aqui na S10 já está quase montada a parte de suspensão. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui a peça, galera. Foi justamente essa peça aí, moçada, que deu problema. O tensionador da correia motriz. E o cliente pensou que se tratava de um defeito na bomba e na carta de direção. Por isso, pessoal, que na manutenção automotiva de hoje em dia é muito importante o diagnóstico, pessoal. Porque uma coisa é sintoma e outra coisa é a causa. Então, às vezes, você combatendo o sintoma você não soluciona a causa. Beleza? Então, é isso aí. Aqui do outro lado já está montado aqui o pivô, a parte de pivô. Bieleta. Fizemos uma recuperação, turma, bem semelhante. Está vendo aqui nessa bandeja? Estava esgarçado esse buraco da bandeja aí. Está vendo? Consegue ver a lixadeira aí? A gente fez um serviço semelhante àquele da F-250. Preenchemos o suporte e fizemos um furo novo na medida da bieleta. O que acontecia aqui, turma? O que estava acontecendo aqui? Com o buraco desgarçado, você colocava a bieleta, por mais que você apertasse, ela não tinha apoio dentro da bandeja. O que acontecia? Ela ficava para lá e para cá, afrouxava, estragava a bieleta e ficava com barulho de suspensão. Então, para não trocar a bandeja, a gente fez o mesmo serviço naquele vídeo da F-250. O vídeo que estava no card aí, que vocês viram. A gente recuperou o suporte do molejo traseiro. Fizemos o mesmo procedimento aqui no suporte da bieleta dessa bandeja da F-10 aqui. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM no ar, dá like no vídeo, like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos lá, vamos seguindo. Final do expediente, estamos chegando aí, mas esse vídeo vai ser gravado desde ontem eu estou gravando ele. Mas vamos ver que dia que eu vou colocar ele no ar. Beleza? É isso aí. Moçada do BDM, a F-10 está pronto. Serviço de revisão, de suspensão e a parte da direção, turma. Vamos conferir agora como que ficou aquela bomba do hidráulico com o tensionador novo. Como vocês sabem, a bomba do hidráulico é aquela peça ali, essa polia com quatro furos circulares aí. Esta aqui, esta peça. Presta atenção nela, turma. Beleza? Vamos lá. freste deg. Partida, por favor. Aí força a direção de batente a batente. está vendo? Está vendo? Forçando a direção, de batente a batente. de novo, para o outro lado. Beleza. Olha a bomba do hidráulico. Não patina. Está vendo a polia aí? Essa polia é maior no centro. Não patina. Olha o tensionador lá embaixo, trabalhando. Está vendo? A polia subindo e descendo aqui. ali, olha o movimento. Ele fazendo o serviço de tensão de correia. Olha ele subindo e descendo, tensionando a correia. De acordo com a necessidade do momento da aplicação. muito bom, né, turma? S10. Aí, o Espírito Santo falou assim, não, manda o carro vir para cá. Por mais que o diagnóstico errado não seria meu, já que essa empresa, essa fazenda, escolheu a Águia Automecânica para dar assessoria da manutenção, eu tenho que cuidar desses detalhes, pessoal. Eu falei, não, manda o carro para cá. Muito bem, dito e feito. O problema não era na bomba. A bomba continua no original e a carro de direção também. Continua a mesma que estava. O problema era o tensionador da correia motriz ou correia de acessórios e dava um sintoma na caixa de direção dura, turma. Impressionante, não é, moçada? Então, portanto, hoje em dia, pessoal, com toda essa tecnologia embarcada, com todos esses acessórios, com tudo isso que esses veículos possuem, um diagnóstico preciso é de suma importância para o serviço de correção de qualidade. Um serviço de conserto de qualidade. Beleza, galera? Então tá, S10. Serviço terminado, tá alinhada, pronta, vou entregar agora. E gostou do nosso jeito de trabalhar? Tá gostando do nosso serviço? Dá um pulo na águia, faça um orçamento, faça uma visita para nós. Beleza? Se inscreva no canal. Não, vou deixar as meninas falarem hoje. Vou deixar as meninas, as princesas do BDM. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e trocar o sininho. E quando as princesas falam, é sinal que está se encerrando mais um BDM 4x4. Então, galera, Águia Auto Mecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! O que está subindo aqui, galera? Anilde. Subiu de novo aí. Por que? Você não fez graça aí? Agora está me da cama ou você não quer fazer graça? Olha o mestre Lebrecht. O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti